Meu nome é o Anderson, tenho 22 anos, sou graduado em filosofia e sou amante da verdade, da verdade sem relativismos, das verdades sem ceticismo e também da boa notícia, da boa notícia com fundamentação, da boa notícia que tem uma visão panorâmica, que vê o todo da situação. Aceitar essa missão de estar com o Canal 7 é cumprir o desejo e principalmente aceitar um desafio de levar as pessoas a pensarem, a se questionarem nessa sociedade que a gente está hoje, marcada por tantas fake news, marcada pelo relativismo e principalmente marcada por tantos problemas e tantas notícias que desiludem tanto as pessoas e com tudo isso eu quero convidar você a estar comigo diariamente aqui no Canal 7 participando desse novo projeto que em breve você irá gostar bastante. Então acompanhe nas nossas redes que dentro de alguns dias você irá entender e participar desse novo projeto, essa nova ideia que o Canal 7 tem para você. Música 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 Música